Fala galera, Rabeta Games na área, aqui quem tá falando é o Bob, Rabeta novamente, e hoje vou trazer pra vocês uma corrida aí de moto, e não é uma corrida qualquer, é uma corrida de rampas, exatamente, e aí eu vou pegar a imitação da nossa querida Hornet, quem nunca sonhou aí e subiu uma rampa numa Hornet, no melhor modelito aí da zoeira, vamos cortar lá, e vamos já já, vamos lá enquanto atravessa aqui a Freeway novamente, bora lá! Fala Rabetada, vamos escolher nossa moto aqui, já peguei a imitação aqui da nossa Hornet de sunguinha ali, vamos só fazer, ah, essa comemoração aqui não, vamos escolher uma mais legalzinha, The Bird, essa é a comemoração, bora lá, vamos confirmar a moto e vamos pra corrida aí ó, um salve aí pro canal do Retarda aí que vem acompanhando a nossa série Retarda, só vídeo Full HD aqui, vamos embora, vamos fazer essa corrida! Começando eu aqui ó, tô eu e mais um adversário, estamos jogando online aqui, GTA 4 na nova geração do Playstation 4, vamos ver, eu não sou muito bom na corrida de moto, porque eu continuo aqui jogando com a minha cervejinha ao lado, então eu tô mais pra lá, ô louco do que pra cá, mas vamos embora, vamos embora aqui que a gente já vai fazendo essa missão, esse aqui é subindo pelas paredes, tem umas rampas aqui, cabulosas pra gente fazer também, vamos vendo no que se comporta, aí, o cara já está na frente aí, o nosso adversário, vamos ver se a gente consegue alcançar ele aqui com a nossa motoca, motoca cabulosa, e já era, volta pra lá, esse aqui é difícil fazer essas missões em cima dos prédios, porque é difícil se controlar, hum, já era de novo, não, ó, boa, quem tiver aí com GTA 4, quiser deixar aí o, o, o seu nickname aí no jogo, quiser fazer uma missão junto com a gente, online, deixa, ô carai, vamos lá, deixa aí que a gente faz essa missão junto, tamo esperando o grande, o, a parte do, que vão lançar o mod esse mês do GTA 4, pra quem não sabe, é o GTA 4, assalto em banco, você vai poder se reunir com a galera aí, e fazer assalto em banco, eu consegui ficar em primeiro lugar, já que já consegui passar o nosso adversário online, estou em primeiro ainda, tá um pouco difícil de controlar a moto, mas, ela é da hora, vamos ver, vamos ver, hum, não, bicho, volta aqui, meu querido, vamos lá, vamos lá, voltando pra cá, e, não me esqueci não, tem muita gente fazendo pedido aí, Ê, bicho, tem muita gente fazendo aí, deixa eu voltar, tem muita gente fazendo pedido de missão, tem uma aí, o pessoal pediu, opa, ó, o cara já me passou aqui, hein, eita, volta pra cá, isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pediu pra fazer missão aí, passando embaixo da ponte aí, pegar um caça lá no exército novamente, e passar por baixo da ponte, gente, não me esqueci não, vou fazer, vamos pra parte final aqui da missão, hein, vem, 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 E quebrei minhas pernas, bicho Aí, vou fazer essas missões E primeiro lugar, Reaventa Games novamente Liderando E aí é nóis Essa comemoração vai pros haters Que a gente fala E vamos ver nossa querida comemoração que a gente escolheu Valeu por acompanhar Mas essa aqui foi curta mesmo Essa corrida eu não pensava que era tão curta Deixa aí nos comentários também Se vocês querem vídeo de 5, 10, 30 O pessoal já pediu Olha aí a comemoração O pessoal já pediu aí Vídeo de 30, 40 minutos Aí se quiser a gente faz uma hora Vamos fazer uma sessão ao vivo também Mas acompanha galera Todo dia tá tendo vídeo novo aí De Minecraft, de GTA pra quem curte Se curtir outro jogo também Toca aí que a gente faz Beleza? Acompanha também as atualizações Aquele abraço Rabetada E fui! Aproveite para se inscrever no nosso canal Com novos vídeos todos os dias Atualizações, série de GTA, Minecraft E outros vídeos para se manter atualizado No mundo dos games No mundo dos Stephen Nos vemos No mundo dos games No mundo dos games Obrigado.